Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Galera, estamos finalizando aqui a BR-110 Passando no posto rodoviário federal aqui, PRF E agora nós vamos pegar a direita aqui, Tucano Euclides da Cunha, Tucano para pegar a BR-116, beleza? Então, nesse momento estamos na BR-410, galera BR-410, que vai nos levar aí até a BR-116 Não é muito longe Logo já estamos lá Beleza? Show de bola Estamos passando aqui, nesse momento aqui Cidade de Ribeira do Pombal, galera Ribeira do Pombal Eu tenho um amigo lá em São Paulo, Vando Macho velho Ele é daqui, Ribeira do Pombal Na verdade é a esposa dele que é daqui, né? Ele é mineiro Mas ele já veio pra cá De carro pra cá Tirou direto Dia e noite Ô, bicho doido É isso aí, galera Ribeira do Pombal Estado da Bahia Em breve estamos chegando aí Na BR-116, hein? Aí o bicho pega Aí o fluxo é maior A tensão é maior Muitas carretas Tucano tá logo aqui na frente Quando a gente chegar na BR-116 A direita é Tucano E a esquerda nós vamos Sentindo Feira de Santana Chega lá no entrocamento Faça o registro aí, galera Salve, salve, galera Estamos finalizando aqui a BR-410 E vamos acessar agora a BR-116 A direita Faz sentido o Ceará Nós vamos pegar pra esquerda Certo? Vamos pegar a BR-116 A esquerda Pegue a segunda saída Para a rodovia Santos do Mundo Vamos pegar a esquerda aqui, galera Pode pegar o contornozinho aqui Acho que eu vou dar uma parada No posto ali, já A galera do Terapia já conhece essa parada aqui Parada Pegue a ruda Tá encostada aqui No banheiro primeiro Depois a gente Depois a gente faz aí um abastecimento E vai embora, beleza? Vindo de Limoeiro pra São Paulo Saída de Limoeiro 4h10, 4h15 da manhã Agora é 11h35 Rodamos 600 km, né? E vamos dar uma abastecida no carro Vamos no banheiro E sigo em viagem aí, beleza? Um abraço pra vocês aí Fala, galera Beleza? Galera, dei uma parada aqui pra almoçar Já estou na BR-116 Na cidade de Tucana Aqui, estou no posto 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 BR aqui Fica bem no entrocamento aqui da BR-116 Com a BR-110, né? E aí eu dei uma parada aqui Nesse momento são meio-dia e Quinze minutos Acabei de almoçar E aí vou seguir viagem agora Falta pro meu destino aí Trezentos quilômetros Rapidinho eu chego lá Beleza? Vamos só Fazer um registro aí pra vocês O pessoal da terapia na BR E aí o Grimário Quando vieram aqui pro Nordeste Deram uma parada aqui, né? Nesse posto aqui Posto muito bom Bem completo Beleza? Então vou abastecer o carro aí E seguir em viagem aí Um abraço pra vocês aí Até daqui a pouco, galera Posto Brasil 4 Beleza, galera? Tocando aqui na margem da BR-116 A BR-116 passa aqui E o posto tá bem aqui No entrocamento da BR-410 Beleza? Tem pousada Restaurante, lanchonete Pé de arruda É isso aí, meu povo 1h10 da tarde Nós estamos aqui na BR-116 Sentindo Feira de Santana Estamos chegando aqui na cidade de Araci Araci Na Bahia Cidade do meu amigo João Ferro Velho Aí, João Estamos passando a sua cidade aqui, ó Posto BR Beleza? Araci, galera Araci na Bahia 40 por hora 40 por hora 40 por hora É isso aí, meu povo Só um registro aí Estado de Araci Estamos seguindo em frente aqui Estamos em bicada aí Pra Feira de Santana Beleza? Vamos lá salve salve meu povo galera tô aqui na BR-116 já tô chegando próximo de feira de santana agora a gente vai deixar a BR-116 vamos entrar aqui à direita pra onde os meus conhecidos estão que eu vou fazer uma visita lá certo então vou entrar aqui à direita BR-324 galera pegar a BR-324 aqui no sentido cabinho grosso beleza? a pedido de um inscrito do canal aí ele falou que se eu passasse nessa região que ele filmasse aqui essa BR aqui então tá aí, tá registrado vamos até capim grosso aí, beleza? fazer alguns registros aí, quando tiver chegando capim grosso aí eu faço mais um registro aí tô saindo da minha rota, minha rota seria seguir em frente aí na C16 até feira e seguir pra vitória da conquista mas aí a gente vai fazer uma visita aí aos amigos aqui próximo de capim grosso e estamos aqui beleza? salve, salve, salve meu povo estamos chegando aqui meu povo vendo capim grosso capim grosso na Bahia nunca tinha vindo, nunca tinha passado nessa cidade hoje tô tendo oportunidade aqui BR-423 né capim grosso a pedido de um inscrito do canal aí com coincidência eu tô passando em capim grosso aqui fazer um registro aqui ó esse monumento aí na frente aí representa um talo de capim né capim grosso galera certo? o registro vai ser pequeno porque a câmera tá acabando a bateria eu tô fazendo um fazendo um zigue-zague aqui pra gente acompanhar bem aí beleza? a 400 metros 5 em frente a avenida Torre Carlos Magalhães capim grosso aí meu povo beleza meu amigo você que pediu aí um registro aí de capim grosso aí tá aí galera meu colega mora aqui próximo aqui de capim grosso vou finalizar esse vídeo aqui finalizando por hoje aí chave de ouro beleza? amanhã amanhã não vou ficar uns dois dias aqui nessa região por aqui e aí na sequência aí provavelmente depois de dois dias eu vou seguir pra São Paulo aí mas o vídeo de hoje finaliza por aqui deixa um abraço a todos se você gostou do vídeo se inscreva no canal faça qualquer tipo de comentário aí que a gente vai estar respondendo na medida do possível então a viagem de hoje o vídeo de hoje foi de Limoeiro Pernambuco a capim grosso na Bahia beleza? viagem topada aqui 900 e 900 e poucos km agora são 16 horas beleza? um abraço pra vocês aí fique com Deus e até mais que a gente vai ter